No dia 31 saímos de casa à meia-noite e fomos até à casa da minha mãe para deixarmos lá os gatos e pusemos a caminho de Lisboa para apanhar o avião. Chegámos a Lisboa por volta das 4 da manhã e às 6 já estávamos a levantar voo. Chegámos a Lisboa por volta das 4 da manhã e às 6 já estávamos a levantar voo. Nós chegámos ao aeroporto de Beauvais por volta das 9 e meia, mas o aeroporto ficava a mais ou menos uma hora a distância de Paris, então ainda tivemos de andar de autocarro e de metro, o que foi muito cansativo porque já não dormíamos desde o dia anterior. Bonjour, com cara de quem não dorme há mais 24 horas. Então pá, estamos em Paris. Estás morto? Hum... E então, que tal o teu almoço em Paris? Não, não, não. O meu almoço está aqui. Não, não, não. Uma pessoa a querer ver a cidade e o Ricardo no telemóvel. Não é nada disso, senhor. É isso, senhor. Não é nada disso. Não é nada disso. Estás contente? Vou fazer a maçã. Eu vou comer uma pasta à la barbara. Estou ridícula. Sou o quê? Ridícula. E tu és feio. Tem bom aspecto ou não? Claro que tem. Oi, très bien. Diz lá porquê que a gente está aqui. São os pobres. Nós decidimos ficar num apartamento em vez de num hotel porque achámos que era mais barato e mais fácil fazermos a nossa própria comida em vez de estarmos constantemente à procura de restaurantes com opções vegan ou de restaurantes vegan. E apesar de não termos comido da forma mais saudável do mundo, quase que aposto que seria bem pior se tivéssemos comida em restaurantes todos os dias. Ricardo. Ricardo. Bom dia! Horas de ir à Disney! Vou se atrasar. Está a chover. Eu sou uma sortuda por já ter ido à Disney duas vezes, uma vez com 5 anos e outra com 9. E foi um sítio que me marcou imenso porque eu cresci com a Disney, com muita gente e ter ido lá nessa altura em que se acredita em tudo foi algo que me marcou imenso. E sempre foi um sítio que eu quis regressar ao longo dos anos e graças ao Ricardo, 13 anos depois lá estava eu. E aquele sítio é um sítio que me faz verdadeiramente feliz e acho que estava a perceber isso nas filmagens. Estou tão feliz! E aí Estou com medo, Bárbara? Ah sim! Muito giro! Muito giro, muito giro. Eu já lejei-me. Só queria deixar-vos com a informação de que graças ao Ricardo fiz o meu primeiro loop. Yeee! E agora o que é que queres seguir? Robinson. Quem é o Robinson? O que é o Robinson? Você queres de Disney? Não, não é o Robinson. Vamos ver se isto é o Paco, não é? Vamos ver se isto é o Paco? Vamos ver se isto é o Paco! Bora? Vamos andar ao Paco! Se não há pirata das Caraíbas. Acabámos de perder meia alarma numa fila para tirar uma foto com o Mickey. E nós não queríamos uma foto com o Mickey. Não é por nada, mas perdemos mesmo nos labirintos. Pessoal, ninguém se perdia aqui, afinal. Não fumem, crianças. Gastámos 3€ nisto. Tem 3 batatas lá dentro. Vamos para a aventura. Estás pronta? Estou. Já fiz um loop hoje para fazer qualquer coisa. Podemos andarmos com vocês de adultos agora? Já. Então, Ricardo, isso tudo? Estás no gostão do coco? A CIDADE NO BRASIL 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 Então o que é isso? Estás de férias ou o que? Eu já tinha ido à Disney duas vezes Mas já não ia há 13 anos Foi eu tão fixe Gostar? Muito? Ou mais ou menos? Muito! E comprei 5 pinos Uma dama Um Marielle e um Eric Um tio Patinhas Para o Ricardo A Marie E o melhor de todos Mary Poppins Porquê que não há nenhuma atração Da Mary Poppins? Ninguém gosta disso? No terceiro dia decidimos Dedicar-nos aos museus E se vocês gostam de arte ou estudam arte Paris é uma cidade fantástica para isso O primeiro museu a que fomos Foi o Museu de Arte Moderna de La Vie de Paris E foi giro Mas não foi de todos o melhor Acho que de todos os que nós vimos durante a viagem foi o mais fraco Mas o ponto positivo é que é grátis E isso é fixe Vamos ver o museu Vamos ver o museu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No entretanto, como já estávamos no meio da rua, decidimos procurar na aplicação EpiCal, que recomendo imenso, que instalem no vosso telemóvel se forem viajar. E encontramos um restaurante muito pequenininho, de cachorros quentes, completamente vegan, e eram absolutamente deliciosos. E para além de cachorros quentes, tinha várias sobremesas e finalmente comi um waffle, que é algo que me estava a apetecer desde que tinha aterrado em Paris, só que infelizmente quase todos os ovos lá tem ovos e leite, mas consegui e fiquei muito contente. Monstro, és tu? Da parte da tarde fomos ao Museu de Orsay, que era maravilhoso. O edifício era lindo e o museu era super completo. Por acaso tive imensa pena de não ter ido a este primeiro, porque acabámos por perder muito tempo no primeiro museu e ficámos com pouco tempo para ver este e este valia bem mais a pena. Uma cena muito fixa em Paris é que todas as atrações culturais são grátis para menores de 25 anos que pertencem à União Europeia, portanto eu não paguei nada durante toda a viagem. Neste museu vimos imensos daqueles quadros que passámos a vida a estudar e foi espetacular. Ainda não se lembrou. Fomos ao supermercado comprar comida e encontrar muitas coisas giras, não foi? Tens vergonha de mim. Leis de azeite, alface, palmiers, natas de soja, frango vegetal, oh meu deus, nuggets, vegetais, Sparguete, esta espécie de iced tea que eu nunca provei e estou bem entusiasmada. E aqui temos uma espécie de strogonoff. Quem nos vê pensa que só comemos massa. Um bom aspecto para ver se este frango é bom. O frango tem uma textura estranha. Não queres saber se é frango? Sim, mas não é mau. Se inscreva no nosso canal. Espície de Inferatu create-se no extension e não faz Backofage para 어�uelas mesmo, comente suas Serdoreces que você não encontrava de 당시. Tito viver um pouco cada um dos me supro eghente se su rocking, Tenesse parte desse vídeo e sem esticas.